A escola tá perdida Sou daí finanças e falo das estatísticas Motherfucker não devias Isso tudo por causa do Twitter Há muito que tu já saltitas Bifaram mesmo é mentira O man dash onde me testa É um beco pois não tem saída Qualquer rato então já bifa Niga quem é que vos educou Quem é que vos pôs na via E sem gratidão pra toda a vida Vai falar na tua banda Espalha em todas as tuas gatas Em todo lado negatado Em todos os shows tu só estás olhando Quando sai o som tu vai baixar Não tá fama ou não tá mudando Isso já não dá servir pra nós Já não sei onde é que vamos pôs na Já não sei onde é que vamos pôs na Já não sei onde é que vamos pôs na Chega só onde é que vamos pôs na DJ D.J. 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 O que é isso? 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 O que é isso?